E a visita hoje aqui no Pouso e Decolagem, por um bate-papo diferente, né Dani? Tô aqui com a Dani, nós vamos hoje experimentar um pouco desse menu. Você tem um menu completo, né? Sim, nós temos um cardápio que eu falo que é pra todos os gostos. Tem entradas, tem salada, casquinha de siri, carpaccio, cenoura palito com pepino palito, pra quem tá de dieta e temos vários tipos de porções com peixe, filé, lombo, quibe frito, quibe recheado, então é bem variado o cardápio de porções. Pros alacartes temos pratos pra duas e pra quatro pessoas, pratos com filé, com picanha, frango, peixe e temos escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Temos pizza, pra quem gosta de pizza, a massa é feita aqui. Não tem como não achar algo que goste no nosso cardápio. Tem o cardápio Kids também, né? E temos o cardápio Kids pras crianças, temos já pratos montados, temos pratos que a mãe pode montar escolhendo ou um arroz com feijão, ou um arroz com brócolis, ou um talharim ao molho sugo ou branco. Aí depois ela pode montar com smileys, batata frita, nuggets, tem tilapia empanada, tem saladinha, e tem legumes na manteiga, dá pra montar um prato e quando é o prato montado ele ainda ganha um brinde, que ele tem vários brinquedos que ele pode estar escolhendo. Vamos experimentar hoje então, você já decidiu? Hoje de entrada eu pedi uma casquinha de siri pra você experimentar isso. Bom, então essa aqui é uma casquinha de siri, né Dani? Feita com siri de verdade. Puro siri, aí vão vários temperos, pimentão, cebola, azeite de dendê e uma leve pimentinha. Dani, agora o prato principal, o que você escolheu? Bom, como hoje é domingo, né, e domingo pede uma massa, eu escolhi um nhoque recheado com requeijão, com molho ao sugo e ele é gratinado no forno, salpicado com parmesão. Vou insistir mais uma vez, tudo feito aqui, né? Tudo feito aqui, nosso molho ao sugo é feito aqui, somente com tomates e temperos, vai salsão, não vai nenhum tipo de produto industrializado, ele é totalmente fresco. Bom, e numa casa que atende a família, como a sua casa, como pouso e decolagem, não pode faltar sobremesas, né? O que nós vamos experimentar hoje? Hoje eu pedi uma banana flambada com sorvete de creme, pra você experimentar, muito gostoso, porque tem o contraste do quente, da banana com o gelado do sorvete, é uma sobremesa que tem uma saída muito grande aqui. Dani, vamos relembrar pro pessoal os horários da casa, o delivery? Bom, nós estamos abertos de terça a domingo, a partir das 5 horas e no domingo, a partir das 11h30 para o almoço. Temos o playground com monitor, temos o palhaço paçoca todos os domingos no almoço, prato kids, pras crianças, temos estacionamento pra comodidade do cliente, pra não ficar preocupado, música ao vivo todos os dias, à noite. E o delivery? E o delivery, nosso delivery cresce cada vez mais, temos uma embalagem muito boa, ela tem tido uma aceitação muito boa, e todos os pratos que temos no cardápio, o cliente pode pedir, todas as bebidas, vinho, uísque, cerveja, a gente entrega, os pratos pra dois, prato pra quatro, as porções, as pizzas, todos os pratos que a gente tem, a gente entrega. E se a casa tá aberta, a gente entrega também. Hum, deu pra pôs de decolagem!